Estamos de volta! É isso aí, chegamos! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Tudo bem contigo aí do outro lado? Tudo bem conosco aqui desse lado? Aula de Matemática para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turmas de nono ano, é isso aí! Esse professor que fala aqui é o professor Iago Ramos, vem lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tem pele branca, cabelo preto, no momento visto uma camisa preta, por cima um jaleco branco e atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana que tem as logomartes da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, beleza? Bom, então é isso aí, o que a gente tem para aprender nessa aula? Como está na tela, associar uma equação linear do primeiro grau com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano, tá? Fica tranquilo que lá no finalzinho da aula a gente vai conquistar esse objetivo aí, que é entender isso que está aí na tela, tá bom? Mas a gente vai com calma, passo a passo, só que assim, a gente já vai começar a resolver o problema, é isso aí, né? Vamos resolver um problema? Bom, vem aqui comigo, o problema, né? Vai vir na próxima tela, tá bom? E eu quero que você tente resolver o problema do seu jeito, da sua maneira, certo? Pra isso, caderno, lápis, borracha, caneta, tá bom? Vem comigo, resolve esse problema aqui, olha só, tá aí o problema, tá bom? Esse é o problema, você vai lendo, tá? Mas eu vou ler aqui também, o problema diz o seguinte, a professora de matemática da turma de oitavo ano de uma escola levou canudos e barbante para que os alunos construíssem representações, desculpa, de cubos e pirâmides de base quadrada. Observe, ao lado tem uma figura com uma mesa, em cima dessa mesa tem um cubo feito com canudos, pra esse cubo ser feito com canudos, precisa-se de 12 canudos, ao lado tem uma pirâmide de base quadrada que é feita com 8 canudos, tá bom? Voltando para a leitura do problema, ao todo foram utilizados 68 canudos para construir 7 representações de figuras. Quantas representações de cada figura foram construídas? Esse é o problema que você vai ter que resolver. Vem de um livro, né? Esse problema é de um livro que está em um livro de matemática, chamado Matemática, Realidade e Tecnologia, do autor João M. Souza, editora FTD, faz parte do Plano Nacional do Livro Didático do ano de 2020, certo? Mas, você vai resolver esse problema em um minuto. É um minuto para você tentar resolver esse problema, valeu? Contando na tela. Tchau, tchau. Bom, o tempo está acabando. Um minuto para você resolver o problema. Você conseguiu resolver o problema? Deixa eu te fazer essa pergunta, né? Conseguiu chegar em algum resultado? Essa é a pergunta, né? Outra pergunta que eu tenho para te fazer é, caso você não tenha conseguido chegar em algum resultado, o que foi que te impediu de resolver o problema? Possivelmente, você pode ter pensado assim, é, professor, foi o tempo, um minuto só para resolver o problema, não vai dar tempo, não deu tempo, professor, em um minuto. E eu sei, e foi proposital, né? Porque para resolver problemas, problemas não são fáceis, não são coisas que a gente faz assim muito rapidamente, não são coisas que a gente faz aplicando assim uma estratégia rápida. Então, a gente precisa de tempo. E principalmente, porque dentro desse tempo, a gente pode dividir a resolução desse problema em alguns passos. Olha só que eu vou trazer uma coisa bastante interessante para você nessa aula. E é o que eu vou trazer de interessante. Existe um passo a passo para você usar e resolver qualquer problema em matemática. Qualquer um. Um detalhe, não significa que você vai fazer e acertar, tá bom? Mas esse passo a passo aumenta as suas chances de encontrar a resposta correta, uma solução correta para o problema que você estiver resolvendo, tá bom? Bom, esse passo a passo de como resolver problemas foi desenvolvido por Jorge Pólia, tá bom? Ele foi um matemático húngaro, né? Teve umas contribuições bem bacanas aí na matemática, mas assim, quando ele chegou no final da carreira dele, ele se interessou mais por essa coisa de ensinar matemática. E nessa coisa de ensinar matemática, foi que ele começou a estudar formas, né? Maneiras de como você fazer para que você consiga resolver problemas em matemática. Então, esse passo a passo que eu vou trazer agora foi desenvolvido por esse camarada, né? É o método de resolução de problemas de Pólia. E você pode estar usando ele para resolver qualquer problema de matemática, tá bom? Mas, como é esse método? Esse método se divide em quatro etapas, tá bom? A primeira etapa é a compreensão. Depois da compreensão, a segunda etapa é o plano de ação. Depois do plano de ação, a terceira etapa é a execução. E a última etapa é a etapa de verificação. Com essas quatro etapas, você pode estar resolvendo problemas em matemática. E esses problemas, tá bom? A chance de você conseguir acertar se torna muito maior. Beleza? Bom, até aqui, né? Até esse momento aqui da aula, você conseguiu... Está conseguindo entender mais ou menos qual é o nosso propósito? A gente está falando aqui de resolução de problemas, tá? E aí, ó, eu apresentei para vocês uma maneira que vocês podem usar para poder resolver qualquer problema em matemática. Então, até aqui você entendeu, mas entendeu quanto? Pouco para um, metade para dois, maioria para três, ou bastante? Número quatro, trinta segundos rapidinho para você fazer aquele momentozinho de avaliação dentro da aula, até essa parte aqui, né? Do quanto você entendeu. Prontinho, conseguiu-se avaliar? Tudo tranqui? Vamos lá, vem comigo. Olha só. Tem uma perguntinha para você, né? E essa perguntinha é a seguinte. Para que matemática? Ou matemática para quê? A gente já se perguntou isso, eu tenho certeza. Você aí do outro lado já se perguntou isso. Para que estudar matemática? Para que eu preciso de matemática? Matemática para quê? Eu vou te dar uma razão, e essa razão tem a ver com algo que a gente já começou a falar aqui nessa aula, tá bom? E essa razão é uma razão, né, trazida nessa frase de um camarada chamado Lester Júnior. E ele disse, a razão principal de se estudar matemática é para aprender como se resolvem problemas. Desde o início da aula que a gente vem falando de resolver problemas, apresentei um passo a passo para resolver problemas, e agora, com a frase de Lester Júnior, eu estou te trazendo um motivo pelo qual você passa quase que uma vida inteira estudando matemática, para aprender como se resolve problemas. não só resolver problemas em matemática, problemas, inclusive, do curso da nossa vida. É isso aí. Situações difíceis que podem aparecer e podem surgir na nossa vida, né? E a matemática, né, com essa coisa de resolver problema o tempo todo, vai nos dando ideia de como a gente pode fazer isso na vida quando aparece uma situação difícil. E, já vou adiantar, você pode até aplicar o método de resolução de polia para essas situações, né, não tão fáceis que possam surgir aí na sua trajetória. Tá bom? Bom, então, passado esse momento de reflexão, você já deve estar mais ou menos aí entendendo o que é que vai acontecer a partir de agora, né? Então, já pega o caderno, lápis, borracha, caneta, hora de rascunhar, vem comigo, porque o que a gente vai fazer é resolver problema. Tá bom? Só que, a gente vai resolver o problema que foi colocado lá no início da aula para você resolver, só que a gente vai resolver juntos aqui, usando os passos, né, o passo a passo de resolver problema criado, desenvolvido pelo Jorge Polia. Tá bom? Então, vamos resolver isso aí, passo a passo, usar aqueles quatro passos, e a gente vai resolver esse problema de maneira tranquila. Beleza? Primeiro passo, a primeira etapa é a compreensão. Tá bom? Vai resolver qualquer problema, problema de matemática, principalmente, você precisa compreender o problema. Tá bom? É a primeira etapa. E para compreender, para entender o problema, você precisa, pelo menos, de duas coisas. Ler com atenção, e nessa leitura, você anota as principais informações do problema. Tá bom? Vamos fazer isso com o probleminha que a gente trouxe aqui para a aula. Vem aqui comigo, juntos, olha só. Ler com atenção. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos voltar lá no problema e vamos ler. Olha só. A professora de matemática da turma de oitavo ano de escola levou canudos e barbante para que os alunos construíssem representações de cubos e pirâmides de base quadrada. Observe. Olha a figura aqui do lado. Na figura do lado, tem um cubo construído com 12 canudos, uma pirâmide de base quadrada com 8 canudos. Ao todo, foram usados 68 canudos, e esses 68 canudos construíram 7 figuras. A pergunta é, quantas representações de cada figura foram construídas? Quantos cubos, quantas pirâmides foram construídas com os 68 canudos? Aí, o que a gente vai fazer? Depois dessa leitura, com atenção, a gente vai anotar as principais informações que a gente conseguir tirar do problema. Então, eu vou anotar ali, na letra A, o que é que é de principal? Entender que você vai fazer 7 figuras no total. Tá? Tem que dar, no total, 7 figuras. Ok? Bom, o que é que eu sei sobre essas 7 figuras? Eu sei o seguinte, que uma parte é cubo, outra parte é pirâmide. Se eu juntar essas duas partes, tem que dar o total de 7. Então, a quantidade de cubos, mais a quantidade de pirâmides vai ter que ser igual a 7. Tá bom? Por isso, eu estou escrevendo cubos mais pirâmides igual a 7. Bom, depois disso, qual é a outra informação importante que a gente tira ali do problema? Que no total, para fazer os cubos e as pirâmides, vai ser usado 68 canudos no total. E dessa informação, o que é que a gente pode pensar? Desses 68 canudos, uma parte é para fazer cubos, outra é para fazer pirâmides. Só que a gente viu que cada cubo é feito com 12. Então, se eu pegar a quantidade de cubos e para cada um desses cubos eu usar 12 canudos, eu vou ter a quantidade de cubos vezes 12, como eu estou anotando ali na tela. Estou usando a palavra cubos mesmo porque eu não sei qual é a quantidade. mas eu estou entendendo o problema. Aí, se eu pegar essa quantidade de canudos que eu fiz cubos e somar com a quantidade de canudos que eu vou fazer pirâmides, em cada uma vai 8, então vai ser o total de pirâmides que eu fizer vezes 8, porque cada uma tem 8. juntando agora a quantidade de canudos com cubos que é cubos vezes 12 mais a quantidade de canudos de pirâmides que é pirâmides vezes 8, vai ter que dar no total de 68 canudos. Tá bom? Então, eu fiz aí as minhas anotações. Essas anotações que eu fiz eu levo para a segunda etapa da resolução do problema. E a segunda etapa, segundo Polia, é fazer um plano de ação. E o que é um plano de ação? É você criar, elaborar um plano de como você vai resolver esse problema. E aí, nesse como resolver o problema, você vai criar estratégia ou estratégias, pode ser mais de uma, para tentar resolver o problema. O interessante é que você tente resolver por partes. Não tente resolver tudo de uma vez ao mesmo tempo. Vá fazendo por partes, seguindo cada anotação que você fez lá na etapa da compreensão. Tá? E pode ser também interessante você escrever um plano de ação contando, né, como é que você vai tentar resolver o problema. Tá bom? Então, vem comigo aqui. O que é que a gente já sabe sobre essa fase de elaborar o plano? Que a gente vai criar estratégias para resolver o problema. Tá bom? E a gente vai fazer aqui como? A gente vai tentar fazer isso por partes. Esse escrever um plano de ação, nem sempre você precisa dele, a não ser que você ache importante. É você escrever como é que você vai fazer, quais passos que você vai seguir, qual é a sua estratégia, mas pode ser uma boa alternativa. Certo? E ali eu tenho algumas coisinhas na tela ali que estão relacionadas com as anotações que eu já fiz. Quantos cubos vão ser feitos? Eu não sei. Se eu não sei, se é desconhecido para mim, a matemática vai dizer use uma letra, eu estou usando a letra X. A quantidade de cubos, eu estou usando a letra X porque eu não sei quantos cubos são. E veja que para a quantidade de pirâmides eu estou usando agora a letra Y. A quantidade de pirâmides é uma, a de cubos é outra, eu vou usar duas letras diferentes. O que é que eu sei? Que o total de figuras é sete. Ou seja, se eu pegar a quantidade de cubos que é X somar com a quantidade de pirâmides que é Y isso vai ter que ser igual a sete. Quando eu escrevo X mais Y é igual a sete o que é que eu tenho aí? Eu tenho uma equação do primeiro grau e essa equação tem duas incógnitas. O que são incógnitas? São as letras que representam os valores desconhecidos. Nesse caso eu tenho a incógnita X e a Y. Então eu tenho duas incógnitas. Tá bom? Beleza. Toda essa estratégia que eu estou criando eu estou tirando das informações que eu anotei lá no começo da resolução do problema. Tá bom? Bom, a outra agora tem mais uma parte ali que tem a ver com a quantidade de canudos. Eu sei que são 12 canudos para cada cubo. Não sei a quantidade de cubos eu chamei de X então vai ser 12 vezes X que é igual a 12X. Essa é a forma de escrever. Eu vou grifar isso aqui porque isso aqui é importante. Eu vou circular para eu não perder isso de vista. A quantidade de canudos para pirâmides. Como é que eu vou escrever isso? São 8 canudos para cada pirâmide. Não sei quantas são. Eu chamei de Y. Então vai ser 8 vezes Y que é igual a 8Y. Eu também vou circular isso aqui porque isso aqui para eu não perder de vista. E ali eu tenho o total de canudos. O total de canudos é 68. Mas esse total sai da onde? Sai da quantidade de canudos que eu usei para cubos que é 12X mais a quantidade de canudos que eu estou usando para pirâmides que é 8Y. Então 12X mais 8Y igual a 68 canudos. E aqui eu tenho outra equação do primeiro grau e essa outra equação do primeiro grau também tem duas incógnitas. Incógnita X e incógnita Y. Então a minha estratégia aqui é tentar resolver o problema com essas duas equações de primeiro grau com duas incógnitas. Essa vai ser a minha estratégia. Beleza? Prontinho. Passada essa fase de elaborar o plano de ação o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar em prática esse plano. É a chamada fase de execução. E na fase de execução você coloca em prática o que você planejou. Como? Rascunhando cálculos. Tá bom? Já que estamos falando de matemática. Caso o que a gente pensou não dê certo caso falhe a gente pode traçar outro plano de ação. A gente deixa esse de lado e vai tentar pensar de uma outra maneira. Mas vamos tentar colocar em prática o que a gente já pensou. Tá bom? Bom, aqui vamos raspunhar cálculos. Tá? E ali a gente tem um textozinho dizendo o seguinte. Encontramos duas equações do primeiro grau mas as duas possuem duas incógnitas. E são as mesmas. As duas tem x e as duas tem y. O que é que isso significa? Que o valor de x e y em uma tem que ser o mesmo valor de x e y na outra. Tá bom? Beleza? Então a gente vai resolver vai tentar resolver isso. Como a gente vai tentar resolver? Vamos escrever aqui as equações que a gente achou. x mais y igual a 7 e 12x mais 8y igual a 68. Vamos tentar chutar valores. Nem chutar, vamos tentar alguns valores. como é que a gente vai tentar isso? Vamos olhar só para aquela primeira equação. O que é que significa aquela primeira equação? Que um valor para x mais um valor para y tem que ser igual a 7. E aí eu posso tentar pensar em quais são esses valores. E aí o valor significa 2. O primeiro número é o x é o valor para x o segundo número é o valor para y. Tá bom? Então por exemplo eu li 1 e 6 1 é x 6 é y porque se eu colocar ali dentro do x mais y igual a 7 1 mais 6 é igual a 7 mas não só tem essa possibilidade tem 2 e 5 x igual a 2 y igual a 5 quando eu somo dá 7 tem também a possibilidade de 3 e 4 se x é 3 e y é 4 3 mais 4 é igual a 7 beleza. mas esses valores que eu estou ali supondo que possam ser o resultado correto eu vou fazer como para descobrir que está certo qual é aquele ali que está certo só tem 1 eu vou usar na segunda equação eu vou testando esses valores eu troco o x no caso ali do 1 e 6 eu troco o x por 1 y por 6 faço umas contas e vejo se vai dar certo como o professor olha só dessa maneira aqui se x é 1 12x é 12 vezes x vai ficar 12 vezes 1 8y é 8 vezes y só que y está valendo 6 8 vezes 6 então eu faço 12 vezes 1 que dá 12 8 vezes 6 48 somo 12 com 48 o resultado disso aí é 60 só que aí tem um detalhe tinha que ser igual a 68 na equação igual a 68 não foi igual a 68 o que é que isso significa que essa tentativa 1 e 6 essa possibilidade não serve pronto não serve eu vou pensar da mesma forma com a outra possibilidade a possibilidade de x ser igual a 12 igual a 2 desculpa então fica 12 vezes 2 mais y ser igual a 5 8 vezes 5 isso tem que dar 68 não esquece 2 vezes 4 2 vezes 12 24 8 vezes 40 24 mais 40 64 não deu 68 então essa alternativa de 3 de 2 e 5 também não funciona não resolve só me sobra a possibilidade do xc3 e o yc4 aí a gente vai ver que é essa possibilidade olha só tira o x bota 3 fica 2 vezes 3 tira o y bota 4 8 vezes 4 12 vezes 3 36 4 vezes 8 32 36 mais 32 é igual a 68 o que é que isso significa né que eu achei a solução do problema x é 3 x é quantidade de cubos então foram feitos 3 cubos y é 4 y é a quantidade de pirâmides então foram feitas 4 pirâmides tá bom então já vou adiantar aqui pra você ver isso anotado na tela olha só 3 cubos e 4 pirâmides já executei o meu plano de ação o que é que eu vou fazer eu vou verificar né vou ver se de fato o que eu fiz está certo como é que eu faço isso eu vou rever o que eu fiz né vou voltar revendo o que eu fiz e vou pensar em outra forma de resolver e ver se dá o mesmo resultado porque se eu usar duas formas e dá o mesmo resultado bom já é a garantia de que eu consegui resolver o problema olha só é eu vou me concentrar em pensar na outra resolução tá rever o que eu já fiz eu vou rever né devagarinho e eu vou ver eu vou chegar que vai ser 3 e 4 mas eu quero focar aqui ó a outra forma de resolver é buscar uma solução gráfica tá bom lembra que lá no início da aula associar uma equação de primeiro grau com duas incógnitas já apareceu equações com duas incógnitas né a uma reta no plano cartesiano o que é o plano cartesiano e por que que nasce a reta olha só deixa eu já te dizer o seguinte toda a equação do primeiro grau com duas incógnitas você consegue representar no plano cartesiano o resultado dessa representação é um gráfico esse gráfico é uma reta e essa reta significa as infinitas soluções para a equação que você fez no plano cartesiano como assim professor vem aqui comigo esse é o plano cartesiano esse cruzamento que a gente chama de eixos cruzamento de eixos um deitado o outro em pé é o plano cartesiano no deitado a gente representa valores para x no em pé valores para y tá bom a direita são positivos a esquerda negativo acima positivo abaixo negativo ok então o que é que eu vou fazer ali eu vou digitar uma das equações que eu tenho no problema x mais y igual a 7 aparece uma reta toda representação gráfica de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é uma reta tá bom sempre tá então tá aí retas são infinitos pontos alinhados então cada ponto da reta tem uma solução para a equação então se se é uma reta são infinitos pontos essa reta significa que tem infinitos valores para x e para y que quando somados dá igual a 7 certo vou fazer também a outra equação ali dentro e aí vai aparecer outra reta tá bom então vamos colocar outra equação que é 12x mais 8y igual a 68 veja que já está aparecendo ali outra reta olha só essa outra reta que eu vou trocar a cor ali para ficar diferente essa outra reta que eu fiz na cor azul tem infinitos pontos esses infinitos pontos cada um deles tem uma solução para essa equação 12x mais 8y igual a 68 então uma equação do primeiro grau com duas incógnitas no plano cartesiano é uma reta e essa reta significa infinitas soluções para aquela equação tá bom agora para esse problema foram duas equações do primeiro grau com duas incógnitas o que é que aconteceu as retas se cruzaram nesse cruzamento tem um ponto que faz parte das duas retas e esse ponto tem a solução né dessas duas equações ao mesmo tempo que foi o ponto que resolveu foi a solução que resolveu o problema olha só ali ó eu fiz um ponto A no cruzamento esse ponto A se eu jogo ele aqui para baixo vai me dar o valor de x tá olha só acompanha ali o mouse ó eu como se eu estivesse movimentando o ponto para baixo vai bater no 3 lembra lá que o x foi igual a 3 agora se eu pego nesse ponto e jogo aqui para o lado no eixo em pé o eixo vertical tem o valor de y olha só vai bater no 4 lá eu não achei que y é igual a 4 então esse ponto de cruzamento das duas retas são a solução né é a solução para essas duas equações ao mesmo tempo aí que é o ponto 3 e o ponto 4 beleza tranquilo bom então é isso aí vamos fazer agora né aquele momento de avaliação o que é que você conseguiu aprender nessa aula né o que é que você aprendeu nessa aula grava um áudio né contando isso o que você aprendeu nessa aula tá depois você ouve é para você se perceber o que é que você aprendeu né e ter também aí uma forma de escutar depois quando você precisar rever esse conteúdo aqui tá bom espero que você tenha curtido a nossa aula nós aqui curtimos bastante mas a gente vai ficar por aqui tá bom desde já até a próxima não esquece matemática não é problema matemática é solução é isso aí valeu até mais tchau tchau